Oi Tchuchuco, tudo bem? Oi Tchuchuco! Fala Tchuchucos e Tchuchucas, palhaço Tchuchuco mais uma vez aqui nesse canal! Que prazer enorme estar podendo falar com vocês. Pessoal, hoje eu quero contar uma história pra vocês que aconteceu algum tempo atrás. Eu fui fazer uma participação lá no SBT, vou deixar esse vídeo aqui, que foi uma participação no programa do Celso Porcioli. Estou aqui hoje no SBT, no programa do Celso Porcioli. O Patati e o Patatá estava por lá e eles resolveram me procurar. Aí eu falei, vou me esconder desse Patati e o Patatá. O Patati e o Patatá ficaram já sabendo que eu estou aqui hoje no SBT. E eles são muito brincalhões, eu vou tentar me esconder deles. Oi Tchuchuco, tudo bem? Oi Tchuchuco! Oi Patati e o Patatá, eu estou com o dígito de vocês. Patatá, vivos aqui, mas não achamos ele, cadê ele? Vocês não me encontrarão, eu estou em um cabalho secreto. Eu não sei, eles procuram e não acharam o Tchuchuco. É hora de achar, não é verdade? Tchau! Tchuchuco foi mesmo, tá? Não me acharam! Eles não me encontraram pessoal, não me acharam! Não fala nada para eles, tá? Eu estava condido, eu estava muito bem condido e aí eles não me encontraram. Aí eu fiz um programa de participação, foi bem legal, deu tudo certo. E aí pessoal, foi só uma brincadeirinha. Se você gostou, deixe um curtir, se inscreva no canal. Vai pessoal, aperta o botão aí. Aperta o botão do inscrever-se! Ative também o sininho das notificações, que sempre que eu postar um vídeo, você já fica sabendo de primeira mão. Na hora você já fica sabendo, tá bom? Obrigado, um grande abraço! Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo! Tchau!